Aquela crática que todo mundo já conhece, certo? Salve pro canal do YouTube, mas se inscreva no canal Boa paz, acerte! Batalha da ponte, batalha da ponte MC que bota a cara que batalha e não se esconde Batalha da ponte, batalha da ponte MC que bota a cara que batalha e não se esconde Uh! Lego virou um Sayajin! Uh! Ha! Ha! Acabei com tu! Ha! Pode chamar todo mundo se infanto, ha! Porque minha rima é tipo um ra Então nós tá tipo no Dundercat, não tem sonho de Dandara Meu verso é mais bolado, dá tapa na tua cara Então é de tanque e sangue, estendo tá bolado mesmo Eu tô pensando tipo um tanque, nós é tipo tanque A guerra é do Paraguai, maluco é muito louco, minha espada nunca cai Sou tipo de samurai que decepa tua cabeça Isso Vitinho, hoje cê pode ter certeza Uh! Quando é mundo lírico, cê tem que ter um pouco de riqueza Mais de espírito, vou falar pra tu como é que vou passar Aê Vitinho, cê tem muito a compartilhar Eu não deixava! 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 Batalha ele, mano! Batalha! Ai, 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 ai Bagulho é sério, meu mano, você da queda Uga, uga, chega todo bravo, volta lá pra idade da pedra Agora na função, Vitinho te extermina Cê pega vacilão, linguagem do samurai Agora bate com o Vitinho e cê foi exterminado Então cê virou um Ronin Qual que é a fita? Bagulho é sério Aqui sete, quarenta e sete Ronins Batei quarenta e oito moleques, qual que é a fita? Mano, agora cê pega a visão Que o Vitinho vai te matando aqui na sessão Cê até foi pra tilipins, aguenta Hoje cê fica cego Porque no seu solo eu jogo pimenta Uuuh Não! O teu bagulho é sério Pra você não tem Pra jantar óculos, meu mano Agora na função cê serve pra vendedor de óculos Deixa aqui pra quem rimar bem Uuuuh Caio! Diferam pra gente aí, família Uuuuuh Uuuuuh Vocês ouviram as rimas dos MC certo? De quem começou pra quem terminou, muito barulho pra acima do estéreo! Muito barulho pra acima do Vitinho! Vitinho até no tempo, quem terminou começa! Vitinho na voz, só com o Vitinho! Ei! 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 Sua pima foi pro inferno porque zoou o cadeirão de o que vocês querem ver? Sangue! Sua pima foi pro inferno porque zoou o cadeirão de o que vocês querem ver? Sangue! Aê, aê! Esse é o ataque, então vou atacar assim, ó! O bagulho é muito sério, meu mano! Tá ligado? Olha o bagulho, isso é da queda! Fala que você veio que sei com Deus viu! Acho que tirou o osso da costela! Qual que é a fita? O bagulho é muito sério! Tá ligado, mano? Agora é seu diqueiro! Olha só, acho que tem barco no cemitério! Você não serve pra MC e você vira coveiro! Qual que é a fita, meu mano? O bagulho é sério! Agora sai de rimar bem uma ova! Já que você virou o seu cobreiro! Hoje você casou com sua própria cova! Qual que é a fita? Posso até travar meu irmão! É que é a sensação de bater nesse fusão! Qual que é a fita? O bagulho é sério! Agora eu que tô na rinha, sou toque rimar até com o coração! Somando a hora como um coração com farinha! Qual que é a fita, meu mano? Agora que eu falo que você tomba! Que o tio tem coração de gigante! E você não tem só coração de bomba! Eu não deixava! 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 Vai pra ele, Cardão! Vai, Cardão! Vai, Cardão! Não é um papo de bomba, não! Eu prego a revolução! Hoje vendo óculos, amanhã vendo visão! Nossa! Oh, oh, oh! Não é louco! Tipo TrashDash! Tão... Olha que beleza, eu sou alto, você é meio fraco Ô Vitinho, hoje eu sinto o teu salto Desce desse salto, acabei com o palco Quando o Stênio chega em 2002, eu sou o Ronaldo Ronaldo foi bom Eita porra Mano, Mano Brown, tô chamando Thiago Mano, Mano Brown Ah, hoje tá Mas por terceiro tem que ter barulho, de verdade É Vamos fazer a votação pra ser democrático, certo? Bonito, tá bonito, tá ligado? A gente pega todos por isso, né mano? Ronaldo De quem começou, pra quem terminou Muito barulho para as imas do Vitinho Ó, teve uns gritos legais, família Ó, muito barulho para as imas do Stênio Uoooooooooo Terceiro! 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 Que não é permitido fumar maconha Não fume maconha na roda Não fume maconha Não fume maconha Apago o baseado Apago o baseado Apago o baseado Apago o baseado Pronto Quem começa esse bagulho aí Estrena o comércio O terceiro round E quem quer bater na boa? Isso o que? Oh, esse bicho é louco Oh, esse bicho é louco Oh, oh, oh Oh, oh, oh We got running on the train Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, oh, oh Boa, boa Da dita a pedra Da dita a pedra Da dita que você gosta Porque você curte fumar Oh A pedra vitita é muito fraco, pode copiar, pega eu, referência a tu, mero vantagem de aparência, porra, mano, isso é ridículo, você acha que é feio ser bonito, porra, maluco, tu é baia, mano, poucas ideias tá na casa, eu vou te chutar, pega o treinador e volta pra casa, toque a fita não mano, agora no bagulho muito sério, espero que não se esqueça, a próxima vez que cê tocar no meu boné, eu vou arrancar a porra da sua cabeça, né? Tá ligado, moleque, só bater o dia em que 식哦 be chão, come que tens dois, ataque o vacilão, calma não que tem ataque meu, tá ligado, agora é ser eclético, qual que é fita, uu, uu, fujiu do sanatório, tá tendo ataque e pileto, só o dó dó, de você eu tenho dó dó, mas com isso é cabia ó, clei ó, Ohhhhhhhhhhh Membro com ataque telético, eu ganho de tu Tirei teu boné, olha só Tá na minha cabeça, quer ver que ela caiu Seu burro, vai ficar com você Mano, nem preciso encaixar nesse flow Apenas te expliquei o que aconteceu E tio, se tu não curtiu, vai pra casa Qual que é a fita meu mano? Tá ligado, agora sua rima é avatica Olha meu mano qual que é a fita, bu Qual que é a fita? Tá em choque e ligou pro Batman Ohhhh Agora que eu mando aqui você tá Loque Na verdade você não liga para o Batman Se esse cabelo é idiota, você parece um choppé-chop Não! Não! Caralho! O Vitinho deu um raio, caralho! Que porra é essa? Minha cabeça tá aqui, e aqui tá minha testa Testa! Bate de frente, cê não aguenta Aí Vitinho, tua palavra não sustenta Vou falar pra tu, eu quero ver, cadê minha cabeça? Aê, aê! Já que sua testa tá aqui, tá ligado? Você quer roubar rima aí de seu irmão? A sua testa tá aí, já que cê é ladrão, vou escrever Rima a mão e vacilão! O que é que eu falo? Tá ligado que o Vitinho já te espancou com esse cordãozinho foi pro ralo Nossa! Muito prazer! O que é que eu falo? O que é que eu falo? Nossa! Muito prazer! Muito prazer! Tchau! 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 E aí para quem terminou, que o barulho era para as imas do Mano Stênio! VOU! 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 Tchau! 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 Obrigado.